Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é feito o número 80 de X-Plane 11. Ficou aqui com o Embraer, FN100, Papa Romeu, Foxtrot e Interlima pra fazer o Fall de Recife e a Fortaleza. Bora lá! Eu vou peçar a Torque e vamos lá. Eu acho que aí eu vou acabar nem caindo o pushback, galera. Eu vou sair e cair a foca aqui e vou seguindo. Oil Pressure Low, Generators Off, Hydraulics Fail. Bom, eu ia com o Bombardier Salyzer 36, mas eu acabei quei com um probleminha com ele, tá galera? Então presta as fações se eu vou com o Embraer, tá? Com o Embraer fermo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No voltage. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Chegamos em Fortaleza galera Vou terminar esse vídeo por aqui galera Se gostaram deixe seu like Se não forem inscritos se inscrevam no canal Falou